Reafirma o compromisso da Unição De estar formando o cidadão Óbvio, nós sempre queremos capacitá-lo Fazer com que ele tenha o aprendizado necessário Tanto na teoria quanto na prática E através do presidente Rodrigo Julião Nós tivemos a chance de convidar o presidente Caio Da sessão de São Paulo E isso vem demonstrar o interesse Tanto da Unisanta de continuar prestigiando O trabalho da subseção Unisantos E igualmente o trabalho da ordem a nível estadual E ao mesmo tempo nós queremos estreitar Cada vez mais esses laços De união, de amizade E acima de tudo de interesses comuns De ideais de vida Para que o maior beneficiado sempre seja O aluno e futuramente o advogado A sensação de um dever cumprido É notar que o nosso aluno Ele assume, desde os nossos bancos escolares A possibilidade de ser e alcançar os seus sonhos De serem protagonistas E é uma renovação automática Que você acaba acontecendo Nós até então com professores desembargadores Advogados, juízes Enfim, nos mais diversos segmentos da área jurídica Mas igualmente como ex-presidentes da ordem Ex-diretores e atuais diretores da OAB Que para nós, acima de tudo Demonstra que a formação, ela é completa Nós queremos fazer com que este aluno E o futuro advogado Ele consiga realmente aspirar Tudo aquilo que é possível Através da sua carreira profissional Num primeiro momento A nossa maior preocupação foi o isolamento Nós fazermos com que as pessoas Pudessem ficar nas suas casas Os funcionários, professores, alunos Seus familiares E possibilitamos de uma maneira imediata Dada a nossa estrutura E principalmente os investimentos E os recursos que tínhamos e fizemos Fazer com que este aluno Tivesse as suas aulas remotas E isso fez com que ele continuasse O seu aprendizado E não só o aprendizado Mas ele conseguisse manter os seus estudos E mesmo em dificuldades Em termos da ausência E do convívio com os demais companheiros E colegas em salas de aula Nós igualmente tivemos algumas dificuldades Porque nós tivemos perdas Nós tivemos muitas dores Através de entes queridos Familiares Amigos E ao mesmo tempo Muitos daqueles pais E os próprios alunos Desempregados Então fizemos com que Também acompanhássemos de muito perto Todos esses alunos Fazendo com que nós tivéssemos Todos os canais para ouvi-los E ao ouvi-los Entendermos E fazermos com que A prioridade sempre fosse A permanência deles Nos bancos escolares Como até agora Nós mantemos Uma inadimplência muito pequena E um nível de desistência Muito baixa Isso demonstra que O aluno continua forte E a instituição também Mantendo a sua missão De bem formar Sem dúvida nenhuma É um compromisso Da subsessão de Santos Não apenas com a advocacia Mas também com o jovem advogado E aquela pessoa Que está entrando Na faculdade de Direito Realizamos aqui Inúmeras parcerias Com as faculdades da região Não apenas com cursos Lives Palestras Congressos Mesmo durante a pandemia Conseguimos nos reestruturar Para atender Essa nova demanda E também é claro Atendendo a questão Do poder judiciário Quanto às necessidades pontuais Fechamos aqui também agora Recentemente Uma proposta Ao Tribunal de Justiça Do Estado de São Paulo Com relação aos voluntários Da faculdade Para trabalhar E estagiar Dentro dos fóruns da região Não apenas no estadual Queremos estender isso Também à Justiça do Trabalho E à Justiça Federal Uma forma de trazer O ensino jurídico Para dentro da prática Do exercício Da atividade profissional Não apenas na advocacia Mas também dentro Dos fóruns E dos cartórios Então é um compromisso nosso Não apenas o aprimoramento Do ensino jurídico No Brasil Mas principalmente Da qualificação técnica Profissional Do advogado Em especial Do nosso querido colega Advogado e advogada Aqui da nossa Subseção de Santos O prazer É um misto de saudade Também estar aqui na casa Que eu acabei estudando E hoje retornando Como diretor tesoureiro É um prazer E um orgulho Estar aqui novamente E colocar em prática Os ensinamentos Que a faculdade me deu Independente da área Do direito que você escolha Um concurso público Ou a advocacia Ou a própria advocacia pública Sempre zele pela lealdade Pela ética E dignidade Dos seus colegas Que com certeza Você vai atingir O que você almeja Eu me orgulho muito De ser mulher E ter conquistado A presidência Da Associação dos Advogados Depois de 60 anos De sucessão masculina Eu penso que Quando eu estava Nos bancos da faculdade Eu jamais pensei Em ocupar As posições Que eu ocupo hoje Então eu quero Incentivar As meninas E as mulheres Que são cursando A universidade E também As que já estão formadas A participar A participar ativamente Da vida institucional Da ordem E sempre procurar Um espaço Porque o olhar da mulher É sempre um pouco Mais sensível E eu acho que é isso Que o direito está precisando A partir de 50 anos E a partir de 50 anos A partir de 50 anos E a partir de 50 anos A CIDADE NO BRASIL 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 Cada real que o advogado deposita Ele é revertido integralmente Para sua conta individualizada Para a formação da poupança previdenciária Nós estamos vivendo um momento, um momento em que não esperávamos mais viver nesse país. Um momento de excesso de autoritarismo. Então nós estamos vendo, graçar no Brasil, advogados vitimados por esse excesso de autoritarismo. Advogadas e advogados. Então, portanto, o nosso trabalho tem sido este, de ir em socorro àqueles colegas que estão em situação de risco. Agravado mais ainda pela questão das redes sociais. Redes sociais em que vimos começar a nascer no Brasil e estamos combatendo veementemente essas situações de advogadas e advogados ofendidos pelas redes sociais em razão do seu trabalho. Tivemos um episódio assim lá no Piauí, temos um episódio assim lá na minha cidade de Sorocaba em que as partes descontentes pelas ações judiciais onde se buscam justiça passam a atacar a figura da advogada, do advogado que defende o interesse dos seus clientes. Então, hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma missão muito importante, muito importante. Trazer a advocacia para aquele estado de conforto onde ela possa exercer com liberdade esta importante e fundamental profissão. Eu vejo isto com o avanço da democracia desde a Constituição de 1988. A sociedade vem reconhecendo a importância de cada advogado, de cada advogada para pleitear direitos. O que nós ainda não temos de forma plena é o respeito das autoridades, das autoridades do judiciário, das polícias, das forças policiais. Não de todos, por óbvio, é uma pequena exceção que ainda insiste em desrespeitar a advocacia. E pontualmente, em cada caso de desrespeito, a OAB se faz presente. Eu posso dizer que São Paulo está muito bem representada no Conselho Federal. O estado de São Paulo está muito bem representado. A advocacia paulista está muito bem representada no Conselho Federal pelo grande trabalho que vem realizando o presidente Caio Augusto. O presidente Caio Augusto é uma figura muito querida dentro do sistema OAB, respeitado pelos 26 presidentes seccionais e também pelos 162 conselheiros, 81 titulares e 81 suplentes. Além do que, a nossa bancada vem trabalhando muito, com muito afinco, que ela é composta por seis conselheiros. Eu, Gustavo Badaró, Guilherme Batocchi, Daniela Libório, Alice Bianchini e Fernando Freire. Um trabalho hercúleo de relacionamento com todos os estados e com todas as seccionais do Brasil. E inspirados nesse nosso grande líder Caio Augusto. A OAB São Paulo é um grande carro-chefe, ela integra todo esse sistema. Sobretudo, ela passa a ser o grande carro-chefe porque ela aprendeu a respeitar desde a menor até a maior seccional do Brasil. Nós trabalhamos integrados a todo o sistema, respeitando desde a menor até as outras maiores seccionais. E isso que faz hoje de São Paulo um carro-chefe. E isso que faz de São Paulo ser grande. Esse respeito e a consciência de que São Paulo precisa estar integrado aos demais 26 estados da federação. De fato, a saúde é a finalidade precípua da Caixa de Assistência dos Advogados. Nós, quando falamos saúde, é a saúde financeira sim. Por quê? Nós temos nossos convênios, inclusive, com agências bancárias, com juros baixos, para que a pessoa possa cuidar da sua saúde financeira. Nós temos também cuidar da saúde mental, que nós implementamos durante a pandemia, o CAASP Psico, para cuidar da saúde intelectual da advocacia. E nós temos a saúde física. E temos várias, durante a gestão, fizemos várias ações, várias campanhas para cuidar da saúde da advocacia. A que é mais utilizada é a campanha da vacinação contra a HN1. No início da gestão, nós aplicamos o preço de R$ 58,00, depois R$ 57,00, agora R$ 52,00, contra R$ 65,00 da gestão anterior. E este ano, de 2021, nós tivemos a aplicação de gesto vacinal a mais de 50 mil pessoas. Nós também cuidamos da campanha da Boa Visão. Nós estamos em plena campanha do coração, a campanha Provida. Nós temos campanha contra o câncer de mama. Nós temos vários tipos de campanhas para cuidar da saúde da advocacia. E temos as nossas farmácias. No início da gestão, nós costumávamos falar que nós queríamos que as nossas farmácias fossem à falência. E para cuidar da saúde, nós incentivávamos as pessoas, a advocacia, seus familiares, entes queridos, estagiários e estagiárias, a praticar em esportes, através dos nossos campeonatos. Nós incentivávamos para que tivesse lazer, formas de ser feliz. Porque quando nós somos felizes, nós não temos tempo de ficar doente. Temos as nossas farmácias com preços subsidiados. Só para você ter uma ideia, quem comprou o remédio, que inclui também a livraria, através da CAASP, caaspe.org.br, é o nosso site. Já economizou, só no primeiro semestre de 2021, mais de 30 milhões de reais, porque os nossos preços são subsidiados, inclusive a partir do dia 1º de agosto, com frete grátis para todo o estado de São Paulo. A CAASP é importante, ela está em todo o estado de São Paulo. Nós temos hoje 241 subseções, nós temos regionais em aproximadamente 50 subseções, 50 regiões, mas existem algumas subseções que são estratégicas, como é o caso da gloriosa OAB de Santos. Porque não só atende aquelas pessoas que moram e residem aqui, bem como aquelas que, eventualmente, durante o período de férias, no verão, acabam frequentando o litoral do estado de São Paulo, o litoral sul, e, por consequência, a CAASP da OAB de Santos tem sido uma das que mais atende a toda a advocacia do estado de São Paulo. É uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma grande honra podermos representar a advocacia do estado de São Paulo. Notadamente, num ambiente onde nós procuramos fazer uma democratização dos nossos espaços, no reconhecimento de que é preciso dialogar com toda a advocacia por intermédio das lideranças que estão presentes nas nossas subseções. A voz que temos procurado ecoar nas ocasiões em que conversamos com a sociedade e com toda a advocacia não é a voz pessoalizada deste presidente, mas sim a vontade coletiva que procuramos buscar juntamente nas subseções, no conselho seccional, na caixa de assistência e com todas as lideranças da advocacia do estado. A pandemia implicou na mudança de muitas questões no dia a dia da vida de todos e não foi diferente com a advocacia e com a gestão do sistema à ordem. Nós tivemos que fazer com que alguns projetos deixassem de ser prioridades, porque outros novos projetos passaram a ser, em razão da própria pandemia, como foi a questão envolvendo o uso das novas tecnologias. Quase do dia para a noite, nós tivemos que organizar e aparelhar mais dos 950 espaços que compõem a nossa OAB em todo o estado de São Paulo, para que as nossas salas estivessem equipadas com equipamentos a permitir com que a advocacia pudesse participar dos atos judiciais, das teles-audiências e, por isso, muito foi preciso realizar. E para que isso fosse implementado, nós tivemos que dialogar com todos os integrantes dos poderes constituídos. Dialogamos desde o início da pandemia e continuamos a fazê-lo com o poder executivo, com o legislativo, com o judiciário, com toda a sociedade e com a advocacia. Existem muitas ainda barreiras a serem suplantadas, mas estamos dispostos a suplantá-las com o auxílio de todas as lideranças e também da advocacia do estado de São Paulo. De fato, a OAB São Paulo, ela segue todas as regras estabelecidas no sistema e nós vamos seguir as regras que são federalizadas. O Conselho Federal é que tem a competência e a responsabilidade por regulamentar o sistema das eleições. E a OAB São Paulo não deixará de cumprir estas regras. Hoje, as regras vigentes determinam que as eleições sejam realizadas pelo sistema convencional. É evidente que nós devemos seguir todas as regras de proteção médico-sanitárias, mas o que a seccional de São Paulo não pode fazer é descumprir as regras sob pena de nós não exercermos a democracia efetiva no contexto da nossa instituição. Hoje, as regras previstas no sistema ordem, na Lei 8.906 de 94, estabelece que a eleição da presidência do Conselho Federal se dá de maneira indireta pelas mãos dos conselheiros federais eleitos em cada uma das seccionais. O sistema ordem está discutindo a alteração desta regra e nós somos favoráveis que a advocacia tenha o direito de eleger, através do voto direto, o presidente do Conselho Federal. Legenda Adriana Zanotto